O atendimento individual do colégio, ele é feito ao conhecer o aluno. Posicionamento da escola, a proposta pedagógica da escola, o que a escola se propõe e os desafios e os aprendizados que a gente propõe aos alunos, obviamente são coletivos. Mas a forma como a gente percebe que cada aluno reage a esse estímulo faz com que a gente consiga atuar com cada aluno de forma individualizada. Então, as aulas são coletivas, mas existe um olhar do professor e existe um olhar da orientação e identificar se aquele aluno precisa de um avanço, um estímulo a mais, ou aquele aluno que tem mais fragilidade numa determinada disciplina ou num determinado comportamento. Então, o individual passa muito por conhecermos os alunos e queremos que esses alunos se transformem na sua melhor versão. Então, o desafio do professor de trazer aquele aluno para o mundo da sua disciplina só vai acontecer se de forma real ele tocar cada um de forma individual. Se ele não tocar cada um, o aluno não vai conectar. É absolutamente legítimo isso que acontece no colégio. Então, apesar de sermos uma escola com quase 800 alunos, é uma escola onde a gente acolhe cada aluno de forma bastante individual. E as famílias percebem isso. Quando a família vem conversar conosco em alguma situação do aluno, algum desafio que está sendo vivido, ela percebe de forma muito real, muito na prática, como a gente acompanha aquele aluno. Música 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 Amém.